Fiat Doblo 2019. Segue em produção, mas somente nas versões utilitárias. Confira os preços, versões, quantidade de lugares, motorização, consumo e a capacidade de porta-malas. E para mais novidades automotivas, se inscreva no canal e ative o sininho. A versão Adventure acrescenta um sexto banco. Disponível em uma única motorização, motor 1.8 e torque, que gera 130 cavalos na gasolina e 132 no álcool. Torque máximo de 18,4 kgf na gasolina e 18,9 no etanol. O motor 1.8 tem consumo médio, na cidade 9,3 na gasolina e 6,4 no etanol. Na estrada de 10,2 na gasolina e de 7 km no etanol. A capacidade do tanque de combustível é de 60 litros. A capacidade do porta-malas na versão Adventure é de 665 litros. Na versão de 5 lugares, 750 e na versão de 7 lugares, 580. Na versão Adventure vem com roda desliga leve aro 16, nas demais rodas de aço aro 15. É equipado com câmbio manual de 5 velocidades. O Fiat Doblô está disponível na sua versão de entrada, 5 lugares, motor 1.8 e 16 válvulas flex, por 85.590. E na sequência ele está disponível na mesma versão Essence, porém em 7 lugares, por 88.590. E na sua versão topo de linha, Doblô Adventure com o mesmo motor 1.8, porém sai por 96.990. Essas são as informações da Fiat Doblô, que deixam o futuro incerto para o modelo no Brasil. Na Europa, a Doblô roda com outra carroceria, porém a Fiat não confirma a chegada dessa versão para o Brasil, nem mesmo a descontinuação deste modelo. Comentem, o que vocês acham? O mercado das minivans foi substituído pelas SUVs compactas? Se você achou o nosso conteúdo relevante, se inscreva, dê o like para ficar atualizado nas novidades automotivas. E mais uma vez agradecemos nossos inscritos. Até o próximo vídeo!